Divulgado hoje novo balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Um trilhão de reais são investidos em obras até o final do ano. Quase 100% das ações do PAC-2 estão prontas. E veja também, ainda dá tempo de levar as crianças com menos de 5 anos ao posto de saúde. Termina amanhã a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Classificação indicativa. Pesquisa mostra que 94% dos entrevistados aprovam a iniciativa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje um novo balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento. Até o fim de dezembro, cerca de um trilhão de reais vão ser investidos em obras pelo país. Os resultados do PAC-2 foram apresentados pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que ressaltou que o programa é um dos principais responsáveis pela manutenção do crescimento do emprego e da renda no país nos últimos 4 anos. O 11º balanço da segunda fase do programa de aceleração do crescimento mostra que o programa tem conseguido enfrentar os problemas das grandes cidades brasileiras e permitir que o Brasil cresça de forma sustentada com a geração de emprego e renda. Pela primeira vez em décadas, o país mantém um plano estratégico contínuo com o qual a gente resgatou o planejamento e infraestrutura, retomamos o investimento em setores estruturantes, fizemos renascer setores estagnados e retomamos o papel do Estado como indutor do investimento e o setor privado como parceiro fundamental. O balanço mostra que até o fim do ano vão ser executados 96,5% do orçamento público previsto para ser gasto entre 2011 e 2014, o que corresponde a cerca de um trilhão de reais. Em relação ao número de obras concluídas, foram gastos quase 800 bilhões de reais. O valor representa 99,7% do total previsto. No eixo transportes, o PAC-2 concluiu 66,9 bilhões de reais em obras e ações em todo o país. Em ferrovias, ao longo de quatro anos, 1.088 quilômetros entraram em operação. Em portos, o PAC-2 concluiu 30 obras. Na área de aeroportos, as ações do PAC-2 ampliaram a capacidade de atendimento para 70 milhões de passageiros por ano, com a conclusão de 37 obras, como reformas e construções de terminais aeroportuários. Em relação às rodovias, ao todo foram finalizados 5.188 quilômetros. Neste ano de 2015, o DENIT deverá bater o recorde de execução em termos de investimento. E isso se deve basicamente às obras do PAC. No eixo energia, as ações do PAC-2 de geração de energia elétrica e também petróleo e gás natural somaram 253 bilhões de reais. Entre as usinas que entraram em operação estão as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia. Também entraram em operação 108 usinas eólicas. No setor de petróleo e gás natural, foram concluídas 63 obras. O PAC-2 também investe em ações sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida. Mais informações com a repórter Isabela Azevedo. Nos últimos quatro anos, o programa de aceleração do crescimento PAC reuniu vários investimentos em moradia, mobilidade urbana e fornecimento de água e energia elétrica. Os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, custaram quase 450 bilhões de reais. Ao todo, foram contratadas 3 milhões e 700 mil moradias populares. O equivalente a 7 milhões de brasileiros e brasileiras que já vivem o sonho de estar morando na sua casa própria. Para ter uma ideia, a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a terceira maior do país, tem 5 milhões e 800 mil habitantes. Mais do que cada um dos moradores de toda a região metropolitana de Belo Horizonte tivesse recebido uma casa própria. O PAC também levou eletricidade para 2 milhões de brasileiros. E na área de recursos hídricos, foram concluídos 1.150 empreendimentos para melhorar o sistema de abastecimento de água em áreas urbanas e realizadas 32 obras para amenizar os efeitos da seca no Nordeste. O projeto de integração do Rio São Francisco já concluiu 67,5% das obras. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, disse que os prazos de entrega vão ser cumpridos. Tudo foi contratado. O que a gente tem é que está atento, melhorar ainda mais, eu diria, a atenção, no sentido de que as obras sejam ainda mais aceleradas em 2015, porque poderemos alcançar as nossas metas no sentido de ter essa obra concluída. Na área da saúde foram construídos e ampliados quase 15 mil postos como esse daqui, com investimentos de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Mais de 4 mil municípios brasileiros foram beneficiados. Foram contratadas ainda 484 unidades de pronto atendimento em todo o país. Com os recursos do PAC, também foram realizadas 1.600 obras de saneamento. Em mobilidade urbana, 31 empreendimentos foram concluídos ou estão em fase final. Além de obras de infraestrutura urbana, o PAC também investiu em cultura. Foram disponibilizados 1 bilhão e 600 milhões de reais para a recuperação de monumentos e sítios urbanos de 44 cidades brasileiras. E também hoje, a ministra do Planejamento anunciou a continuidade dos investimentos em infraestrutura, logística e na área social, com a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3. Ainda não há data marcada para o lançamento. Um estudo apresentado hoje mostra a situação das pastagens do país e também pode ajudar a orientar as políticas públicas para esse setor. Quem tem outras informações é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Eu vou conversar agora com o Rafael Fleury, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Que tipo de informações traz este levantamento? Boa noite. O estudo foi com o intuito de quantificar, qualificar e localizar pastagens no Brasil. Chegou-se ao número de 172 milhões de hectares de passo no Brasil. Isso dá em torno de 19% do território nacional. E 40% dessas pastagens estão em boas condições de produtividade. Essas pastagens se concentram principalmente no bioma cerrado, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E esses dados, como é que eles foram levantados? Como é que se chegou a essas informações? Esse estudo é inovador nesse sentido. De ele trazer o que já tinha de medições feitas, de cálculos feitos, de estudos feitos levantando o passo no Brasil, estudo do IBGE, no Censo Agropecuário, estudos do Probil, estudos da Funcat. E ele agregou algumas métricas de campo, como medidas de biomassa, medida de reflectância, declividade de terreno, entre outras coisas que fazem dele um estudo um pouco mais completo e com uma precisão maior com relação à área de passo no Brasil. Teve visita de campo e também teve informação de satélite, por exemplo? Teve. Tinha 256 estações de campo onde eram medidas, principalmente, biomassa. Então, agradeço aqui a Rafael Fleury, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. E a gente vai conversar também com o Sérgio Margulhos, que também é da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Essas informações levantadas por esse estudo, que tipo de políticas elas podem basar? Boa noite. Boa noite. A pecuária, como o Rafael colocou, ela tem uma importância muito grande em termos da área que ela ocupa. Então, todas as políticas de efientização, aumento da produtividade da pecuária, elas vão permitir um bem tanto para a pecuária, para o aumento da produção, como também você tem uma abertura de terras para práticas agrícolas e outros fins. Então, você tem que ter isso bem mapeado. E a gente tem um trabalho conjunto com o Ministério da Agricultura, que é, obviamente, responsável, encarregado por isso. Temos um núcleo de trabalho estratégico pensando essas políticas. E esse primeiro passo foi dado, que é você ter um melhor mapeamento possível dessas áreas de pastagem pelo Brasil inteiro. Dá para saber, por exemplo, a partir daí, onde é possível aplicar determinado tipo de criação? Determinado tipo de criação, do ponto de vista do governo, também interessa políticas de crédito, por exemplo, se a gente quiser pensar nisso, quais são as áreas mais propícias, quais são as áreas que precisam mais essa ou aquele tipo de política, os solos assim, as pastagens desse tipo. Enfim, você cruza essas informações todas e, a partir daí, pensa o que é a melhor maneira de conduzir. Certo. Então, muito obrigado também a Sérgio Maro Goulos, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. É com você, Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas informações e pelas entrevistas ao vivo. Aumentou o número de pessoas com deficiência no mercado. A conclusão é de um estudo inédito sobre a relação entre direitos humanos e trabalho. Os dados analisados são de 2013 e mostram ainda que mais empregados domésticos têm a carteira assinada. O Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos foi criado para acompanhar e medir o acesso da população a direitos fundamentais. A primeira publicação apresenta dados sobre trabalho levantados pelo IBGE e mostra que, no ano passado, a taxa de desemprego foi de mais ou menos 6,5%. O estudo também mostra que o desemprego atinge mais as mulheres e os negros. Entre elas, 8,4% estavam sem trabalho no ano passado. Para os homens, o índice não chegava a 5%. Entre os negros, quase 7,5% não tinham emprego. Para os brancos, o número era de 5,3%. A taxa de empregos com carteira assinada também é maior entre a população branca, que tem ainda os melhores salários. Em média, R$ 1.800, quase R$ 800 a mais que a média paga aos negros. As mulheres também ganham menos que os homens. Eles ganham, em média, mais de R$ 1.600. O salário delas não chega a R$ 1.200. O número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho está aumentando desde 2009 e chegou a R$ 357 mil em 2013. Também cresceu a proporção de empregados domésticos com carteira assinada. Em 2013, um de cada três domésticos tinha emprego formal e caiu a porcentagem daqueles que trabalham mais de 44 horas por semana. Dez anos atrás, eles eram quase 40% do total. Em 2013, representavam menos de 30% dos trabalhadores. A publicação traz ainda informações sobre o tempo médio de deslocamento para o trabalho e também sobre o trabalho infantil. Os dados completos estão no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Os municípios com economias que têm na extração de minerais a principal fonte de recursos tiveram aumento na participação no produto interno bruto, o PIB brasileiro, que mede as riquezas do nosso país. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. A participação de campos do Goitacazes no Rio de Janeiro, por exemplo, passou de 0,9% em 2011 para 1% em 2012. O estudo também aponta que seis capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus, correspondiam a 25% do PIB brasileiro. A superação da extrema pobreza com garantia de renda, melhores condições de educação e saúde para milhares de brasileiros. Estas são algumas das conquistas alcançadas pelo Plano Brasil Sem Miséria, que foi tema de um encontro aqui em Brasília. A sexta edição dos diálogos Governo-Sociedade Civil Brasil Sem Miséria reuniu representantes de movimentos sociais do governo federal para apresentar os resultados do plano, que retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Um programa como esse, que vai levando para as pessoas aquela dignidade mínima que todo brasileiro merece. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou as ações do Plano para a geração de renda, como os cursos técnicos. Nós já levamos para os cursos do Planatec mais de 1 milhão e 400 mil adultos. Amanhã é o último dia da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo. Quem quiser pode procurar os 100 mil postos de vacinação em todo o país. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre o assunto. Quase 11 milhões de crianças já se vacinaram contra poliomielite e quase 9 milhões contra o sarampo. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Secretário, a quem é destinada essa campanha? Qual é o público-alvo? Qual é a faixa etária? Boa noite. Boa noite. Essa campanha se destina a crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, que vão ser vacinados contra poliomielite e de 1 ano até 5 anos incompletos, que serão vacinados contra sarampo. Então, toda criança entre 6 meses e 5 anos deve ser levada ao posto ou ao centro de saúde. Se ela já tem mais de 1 ano, ela toma as duas vacinas. Se ela tem de 6 meses até 1 ano, ela tomará somente a vacina que protege contra poliomielite. E a vacina contra o sarampo protege também contra outras doenças? Exato. A gente usa a vacina triplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Tem alguma recomendação especial para os pais? Olha, a vacina, todas as duas vacinas que a gente utiliza, são vacinas utilizadas internacionalmente, são vacinas inseguras. A única restrição é que crianças que têm alergia ao leite não devem tomar essa vacina agora, a vacina do sarampo. A mãe, o pai, quem levar a criança, informa a equipe e será agendado para tomar numa data posterior. Mas só aquelas crianças que têm mesmo alergia ao leite, aquelas que não podem comer queijo, não podem comer iogurte, não podem tomar leite. Ou seja, já tem um diagnóstico feito por um médico de alergia ao leite. E quem não vacinar durante esse período, até sexta-feira, até amanhã, perdeu o prazo? Olha, perde a chance, né? Vacina, a gente tem a vacina da rotina que é feita o ano inteiro. Tem de janeiro a dezembro, todo ano. Essa vacina que a gente faz agora é uma vacina especial. Ela serve de reforço, ela serve para corrigir problemas da vacina de rotina, porque nem toda criança que é vacinada imuniza igualmente. Então, quem não levar a criança agora perdeu a chance e infelizmente deixou a criança desprotegida contra duas doenças que são importantes, né? A poliomielite, o Brasil já não tem casos de poliomielite há muitos anos, mas ainda tem poliomielite na África e na Ásia. Então, um viajante, um turista, mesmo um brasileiro que for até lá, pode trazer o vírus da poliomielite e uma criança desprotegida pode ficar doente. E poliomielite é uma doença gravíssima, pode matar, pode deixar sequelas pelo resto da vida. No caso do sarampo, apesar do Brasil não ter mais o que a gente chama de transmissão autóctone do sarampo, só na Europa do ano passado nós tivemos mais de 35 mil casos. Então, tem muito estrangeiro que agora, na época de verão, que no carnaval, pode estar vindo ao Brasil ou mesmo um brasileiro que for à Europa ou à Ásia pode trazer o sarampo, como a gente teve já a transmissão em Recife, depois do carnaval de 2013 e no Ceará depois do Natal do ano passado. Então, é muito importante proteger bem as crianças contra essas duas doenças. E vale lembrar que os pais devem levar a carteirinha de vacinação, né? Claro, é bom levar a carteirinha porque na carteirinha fica registrado e a Unidade de Saúde, além dessa vacina, pode olhar como está o calendário de vacinação da criança e já orientar o pai ou a mãe se está faltando alguma vacina para ser completado o calendário. O Brasil hoje oferece aí 14 vacinas no nosso calendário de vacinação da criança. É um calendário completo. A criança brasileira hoje, com vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, ela toma as mesmas vacinas que uma criança rica num país desenvolvido estaria tomando. Por isso, nenhuma família pode desperdiçar essa oportunidade e levar a criança para ser vacinada. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que a campanha termina amanhã e a vacina está disponível em 35 mil postos de vacinação no país. Aline. 2.500 agricultoras que vivem no norte do país vão poder tirar documentos de graça, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento e inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. Os mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão passar nos próximos dias pelos estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia. Desde 2004, os mutirões já atenderam 281 mil mulheres da região norte. Bolsas de Estudo no Exterior para Inovação e Turismo. Um acordo de cooperação reúne os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Turismo e o CNPq. Ricardo Carandina tem mais detalhes. Ricardo. Aline, este acordo vai atender estudantes de áreas como administração, economia, políticas públicas, gastronomia e engenharia. Quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias é Italo Mendes, do Ministério do Turismo. Bem, o que é que prevê exatamente este acordo? Boa noite. Boa noite. Além de bolsas de estudos, o acordo prevê também editais de apoio à pesquisa, incentivo ao empreendedorismo, como apoio a startups, incubadoras, prevê divulgação de pesquisa científica, desenvolvendo novas tecnologias como aplicativos para mobiles e premiação de trabalhos científicos. E existe uma data já prevista para quando essas ações podem começar a ser implementadas? O próximo passo após a assinatura do acordo de cooperação é a elaboração de um plano de trabalho para a entrada em vigor a partir de 2015. E a partir disso, a disponibilização de editais para a comunidade científica, de bolsas de estudo e o apoio aos empresários do setor para o desenvolvimento de novas tecnologias. De que forma essas medidas, essas ações, elas ajudam a economia do turismo no Brasil? O nosso esforço é construir uma agenda de inovação e incentivo à pesquisa científica e tecnológica no setor de turismo. O turismo vem se transformando muito rapidamente, cada vez mais em todos os momentos da viagem, como o momento de sonhar, de planejar, de próprio comprar a viagem, o momento que o turista está no destino, ou o próprio depois que volta compartilhar suas experiências, vem sendo impactadas pelo uso de novas tecnologias. O que o Ministério faz é antever, em parceria com o CNPq, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, esse impacto das novas tecnologias e fomentar o desenvolvimento de uma agenda comum para que a gente apoie o setor privado, os estudantes e a comunidade científica a avançar cada vez mais. É uma complementação, um esforço que o Ministério já começou com o envio de estudantes de turismo para ter uma experiência internacional, estudando em outros países, como agora na Inglaterra e na Espanha. E agora a gente estende essa ação, promovendo a agenda também com professores e pesquisadores. Muito obrigado, Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo. E esse programa, que envia estudantes do setor de turismo para outros países, como Inglaterra e Espanha, já concedeu 160 bolsas desde o ano passado. Aline. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Mais 10 comunidades foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares como remanescentes de quilombolas. Elas estão nos estados do Amazonas, Ceará, Minas Gerais e Pará. A estimativa é que, em todo o país, existem mais de 3 mil comunidades quilombolas. Como proteger crianças e adolescentes na hora de assistir a conteúdos impróprios para a idade? Esse é o objetivo da classificação indicativa. E uma pesquisa mostrou que mais de 90% dos brasileiros aprovam as recomendações de conteúdo. Você já viu um desses símbolos coloridos antes da exibição de um filme na TV, ou no cinema, ou em programas de TV e videogames? Eles fazem parte da classificação indicativa desenvolvida pelo Ministério da Justiça para dar uma orientação sobre a idade recomendada para cada tipo de programa. O objetivo não é proibir o conteúdo, e sim proteger a criança e o adolescente de temas considerados impróprios para a faixa etária. Nós trabalhamos a partir de 3 critérios de conteúdos, presenças de cena de violência, presenças de cena de drogas ou de conteúdos sexuais. E a partir desses 3 critérios objetivos, nós temos indicadores claramente definidos que ajudam a avaliar o conteúdo de uma obra e a definir se aquela obra é não recomendada para determinada faixa etária. E uma pesquisa do Ministério da Justiça mostra que 94% dos entrevistados consideram a classificação indicativa importante ou muito importante, e propõem melhorias para esse mecanismo. A própria pesquisa aponta alguns aspectos que podem ser melhorados na classificação indicativa, como melhoria da informação, a informação deve ser mais completa, além de apenas os símbolos. Outra ideia também que surge desta pesquisa é que a classificação tenha também áudio, não venha só com os termos escritos e com os símbolos da classificação indicativa. Segundo o estudo, 56% dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar sobre a classificação indicativa. 70% deles conseguem sempre compreender os símbolos da classificação e 85% aprovam a permanência da limitação para a exibição de determinados conteúdos em faixa de horários específicas. Apenas 11% afirmam que poderia passar qualquer programa em qualquer horário. Segundo dados do Ministério da Justiça, as crianças brasileiras passam entre 3 a 4 horas por dia em frente à TV. Na casa de Daniele, mãe de uma menina de 6 anos e um menino de 1, o conteúdo que as crianças assistem é monitorado pelos pais. Ela sempre fica de olho na classificação indicativa. A gente sempre busca, não só em casa, mas também fora, quando vamos ao cinema ou frequentamos teatro, a gente busca sempre levá-los para programas que são indicados para a faixa etária deles, para que eles não tenham acesso, talvez, a coisas que não sejam apropriadas, que eles não precisam vivenciar agora. Para conferir a classificação completa com indicação de horários e conteúdos para cada idade, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.